a primeira moto elétrica é lançada aqui no brasil é mais forte que uma cg 150 é uma moto interessante pode ser recarregada em apenas 10 minutos é um custo benefício muito bom para quem tá nessa pegada aí verde né para quem tá pensando no meio ambiente então nesse vídeo hoje você vai conhecer essa motinha na íntegra eu vou te mostrar nos detalhes que tipo de bateria vou falar sobre o fabricante da moto aonde você consegue ela tenho certeza que você vai gostar antes de iniciar eu te peço a massa o like aí que é importante para nós caiu de paraquedas nesse vídeo aqui mas não tá escrito se inscreva aqui embaixo que você vai receber o conteúdo novo que a gente põe todos os dias aqui e me conta de onde você está assistindo esse vídeo hoje eu vou te mostrar nessa matéria uma moto elétrica ela é barata tem usa bateria de sódio tem uma recarga aproximada de 10 minutos e tem 125 cavalos é um modelo bem interessante o nome da marca é a iádia chega no mercado com desempenho e segurança e tecnologia de ponta para vocês terem ideia tá é uma coisa bem tecnológica diferente daquilo que a gente vê por aí a iádia famosa na eletromobilidade está pronta para revolucionar o mercado de moto elétrica com a a kemper que é o nome dessa motinha que eu tô mostrando para vocês hoje aqui esta moto traz uma bateria de sódio de carregamento ultra rápido e tem desempenho de alta potência a nova moto elétrica da kemper parte da linha 2024 da iádia está conquistando a atenção dos entusiastas de motos ecológicas e daquelas pessoas que buscam uma alternativa sustentável ao transporte convencional essa stand up ela tem motos elétricas e ela já pediu recuperação judicial de 335 bilhões bom mas é conseguiu e revolucionou então voltou tá ativa a recarga em tempo recorde uma das características notáveis da kemper é sua tecnologia de carregamento rápido com uma bateria de fosfato de ferro e litio de 320 volts e 24 amperes pode ser recarregada incríveis 10 minutos tornando-se ideal para viagens urbanas bom além de tudo isso gente ela é realmente é uma motinha que é bonita né o design é bem interessante a kemper pode atingir uma velocidade de 160 km por hora acelera de 0 a 100 em 4.9 segundo equiparando a motocicletas a combustão para vocês terem idéia seu motor de 40 quilowatts e um controlador i gbt com 98 por cento de eficiência garantia garante uma experiência poderosa a segurança e conectividade inteligente com sistema duplo de abs mais tcs da borsche e pinças brembo para frenagem avançada a quem ver oferece segurança de última geração e conectividade essencial com a iad e smart assistente que inclui gps medidas anti roubo e monitoramento da bateria né compromisso com tecnologia verde que é o que o mundo quer a apresentação da kember e do desenvolvimento da bateria de sódio ocorrem durante a amca em 2023 né foi lançado onde a iadia também revelou novos designs e veículos elétricos leve a empresa reforça seu compromisso com tecnologia verde e transporte sustentável para o futuro melhor a chegada da kember no mercado brasileiro é uma boa notícia para quem busca uma moto elétrica acessível com um bom conjunto de recursos o modelo deve ser uma opção interessante para quem busca alternativa sustentável e segura para mobilidade urbana interessante para caramba né gente a motinha tá aí já está à venda lembrando que este vídeo não é um vídeo patrocinado então por conta disso você não encontra links para comprar essa moto na descrição do vídeo se você tiver interesse em adquirir uma motinha dessa vai pesquisar sobre a marca e adia e o modelo que foi mencionado aqui hoje que é o kember você vai encontrar aí na internet aí na nas plataformas de pesquisa e vai conseguir saber um pouco mais saber os valores né e tendo interesse você pode adquirir essa motinha lembrando que ainda não tá legalizado para andar nas rodovias porque você ainda não emplaca esse tipo de veículo você não consegue por você não consegue rodar em uma rodovia para você ter ideia tá porque para se rodar em rodovia precisa de documento precisa de emplacamento né então você consegue andar assim dentro da cidade né porque é uma uma moto para uso urbano e foi por conta disso que eu mencionei no vídeo várias vezes que é uma moto para uso urbano a partir do momento que isso for acertado aí no congresso né as pessoas lá que fazem as leis e eles comecem a colocar placa nesse tipo de veículo para ver identificação a ver documento pagar licenciamento pagar ipva aí sim poderá rodar nas rodovias tá se você ficou no vídeo até agora se você gostou eu te peço aquele like se você ainda não deu né é claro descendo na descrição do vídeo você encontra nossas lojas virtuais na amazon e na shopee né tem bastante coisa interessante que eu mesmo separei que eu já usei que eu já testei pode servir para você e aí Obrigado.